Tá favorável, tá mó lua Pega a BM, põe na rua Enrola o cabo da bichuda Sem reduzir no radar Com aquela morena na garupa Que rabetando sem minua Querendo ou não, nós tomo tua Pique americano, pai pra lá de Dubai Mandrake chavoso Com bolto esforrado Sem quebra, duzentos Destino palazzo De foguetão no plano Com toque dourado Fogo no pudeiro Que é vapo no vapo Mandrake chavoso Com bolso esforrado Sem quebra, duzentos Destino palazzo De foguetão no plano Com toque dourado Fogo no pudeiro Que é vapo no vapo Vapo no vapo Hoje eu dou trabalho Jequinho N vez Tá favorável, tá mó lua Pega a BM, põe na rua Enrola o cabo da bichuda Sem reduzir no radar Com aquela morena na garupa Querendo ou não, nós tomo tua Pique americano, pai pra lá de Dubai Mandrake chavoso Com bolto esforrado Sem quebra, duzentos Destino palazzo De foguetão no plano Com toque dourado Fogo no pudeiro Que é vapo no vapo Mandrake chavoso Com bolso esforrado Sem quebra, duzentos Destino palazzo De foguetão no plano Com toque dourado Fogo no pudeiro Que é vapo no vapo Vapo no vapo Hoje eu dou trabalho Hoje eu dou trabalho Eu dou trabalho